Música As comidas típicas do Pará não seriam as mesmas sem as ervas e temperos muito comuns no estado. Basta dar uma volta no mercado do Ver o Peso em Belém para encontrar essas iguarias. Cheiro verde, jambu, coentro, salsinha, alfavaca, gengibre e vários outros. Um exemplo perfeito é o coentro. O coentro que é a base do nosso cheiro verde. Cheiro que é muito usado na Índia, na Malásia, na Tailândia, no sudeste da Ásia, principalmente na Indonésia. Então isso é um produto muito forte na Ásia. Mas que entrou de tal forma no nosso paladar que é impossível hoje fazer um peixe sem cheiro verde. Mas isso não existia. Não é uma coisa que faça parte da culinária indígena, como a gente pode supor. A gente pode falar aqui, por exemplo, do comínio e da pimenta do reino. Então hoje o caboclo, inclusive, usa esse tema. Pimenta comínio, que é a mistura da pimenta do reino com o comínio. Isso é profundamente asiático. Mas entrou, tanto que a gente chama pimenta do reino, porque entrou via Portugal. O reino de Portugal. Mas se o tempero é ou não paraense, isso pouco importa. Afinal, ele faz da nossa comida uma das melhores do mundo. O pessoal gosta demais dessa pimenta do cheiro, da chicória, do jambu, da favaca. Desses temperos que são nossos, que são da nossa região. Gosta demais. A pessoa que vem de fora fica impressionada de comer um pouquinho de jambu e o berço começar a tremer. E se tem uma coisa que paraense gosta é de pimenta de cheiro. E para fazer o molho de pimenta é muito fácil. Quanto mais tempo passar o molho da pimenta dentro do tucupi, mais forte fica o molho. Entendeu? O tucupi fica mais concentrado, mais forte. Quanto tempo vai ser o indicado para ter uma pimenta daquela forte, gostosa, que paraense usa bastante nos molhos? Ela tem que estar, para ficar no tucupi, tem que passar uns três dias mais ou menos, quatro dias, cinco dias. Ela vai ficando mais forte. Apurada. Isso.